Música O vereador Divino Rodrigues do PROS assumiu cadeira na Câmara no lugar do vereador Vinícius Sirqueira que se licenciou por até 125 dias para disputar as eleições deste ano Depois de assinar o termo de posse, Divino Rodrigues usou a tribuna para agradecer os apoiadores do partido e os demais parlamentares e reforçar o compromisso com a comunidade Eu quero reafirmar o meu compromisso com a cidade, com o povo dessa cidade com as questões que a cidade tem, que demanda do apoio da Câmara nós vamos estar atentos, discutindo, trabalhando para que sejam solucionados todos os problemas Por quê? Porque quando a cidade tem problema, ela traz para essa casa e essa casa, como representante do povo, tem a obrigação de responder as demandas do povo da cidade E aí